Pela oposição, senhor presidente, pela oposição, pela oposição, é para dizer da importância deste projeto em que pese nós sentimos de que ele não foi tão abrangente quanto nós queríamos. Mas é de conhecimento público de que a Fiocruz, por sua excelência, ela está nesse projeto e nós podemos dizer como cabeça de uma grande iniciativa da qual nós teremos que ampliar também para outras fundações, para outras instituições a fim. Por isso a oposição vota sim.